Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglory, inscrito Venglorioso dá like antes do vídeo carregar, então desce aqui embaixo e desce já o seu joinha. Galerinha seguinte, essa semana eu viajei de férias com a família para uma casa de praia para descansar e recarregar as energias, quando voltei descobri que o Venglory fez uma live mostrando algumas das futuras novidades que teremos na atualização 2.2. E mesmo com dois dias de atraso, acho muito importante trazer essas novidades aqui para vocês no canal, acredito que muitos de vocês ainda não viram essas novidades e como eu prometi há um bom tempo, eu sempre trarei as novidades do Venglory aqui para o canal, no nosso quadro do Venglory News. Agora chega de enrolação e vamos às novidades. A principal novidade que o Venglory divulgou nessa live foi as futuras novas skins, com temas escolares que teremos na próxima atualização. Eles só revelaram duas das três skins, porém eu acredito que será mais de três skins no total. Eles revelaram essa imagem mostrando três personagens com interrogações, sem mostrar quem era cada um deles. Mas logo em seguida eles revelaram qual era uma das skins e era dele meus queridos, do Vox finalmente uma skin de edição especial do Vox. Nessa skin o Vox está com cabelo louro, roupa escolar e mochila e livros, além disso ele vai arremessar shurikens. Ainda não temos mais informações sobre essa skin e essa imagem não revelou muita coisa. Além disso também foi revelada a skin da Lyra com tema escolar. Vamos primeiro falar sobre a Lyra. Ela está com aparência mais jovem, mais adolescente e os chifres dela também estão em um formato bem bonito. Ela tem um laço vermelho na cabeça e o fardamento da escola com uma saia xadrez curta vermelha. Essa skin parece que será muito bonita. Mas não foi apenas isso que chamou a minha atenção nessa imagem. Lá no fundo podemos observar que possuem dois personagens na imagem. O mais visível é a Côxica, ela também está com a roupa escolar. E com isso podemos acreditar que essa será uma nova skin da Côxica e aparentemente está bem bonita. E lá no fundo temos alguém que está no escuro, porém tem duas orelhas ali que são bem visíveis. E sem dúvida alguma aquele ali é o Taka e também terá uma skin de edição especial com o tema escolar. Até agora não foi confirmado nada sobre a skin da Côxica ou do Taka. Oficialmente só foi confirmado a skin da Lyra e do Vox. Sendo assim temos duas das três skins reveladas. A skin principal ainda não foi revelada. E eu acredito no seguinte, como na imagem da Lyra já foi revelado que terá a Côxica e o Taka, esse terceiro personagem não será um deles, será um outro personagem. Então acredito que serão cinco skins com o tema escolar. Isso será incrível. Até o momento o Venglory não deu mais informações sobre isso. Então vou ficar no aguardo, vou ficar de olho em qualquer novidade que surgir. E assim que tiver mais novidades a respeito dessas skins, eu irei trazer aqui no canal. Mas pera, 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 pera aí que não foi só essas novidades que tivemos na live. Também foi revelada a nova arte visual do mapa de Halcyon Foley. Foi completamente remodelado visualmente, pela artista responsável pela concepção do ambiente. O novo tema do mapa adiciona vida e dinamismo ao jogo. Quando o Venglory não estiver usando um mapa temático, esse será um mapa padrão a partir de agora. Ele teve uma claridade aumentada na sua lane e a jungle ficou um pouco mais sombria, dando um contraste bacana em todo o mapa. Então é isso, jovens Vengloriosos. Por enquanto as notícias foram apenas essas. Mas relaxa aí, senta, fica tranquilo. Assim que tiver novas notícias relacionadas ao mundo do Venglory, irei trazer aqui para o canal. Pessoal, estou pensando seriamente em trazer um novo quadro aqui para o canal. Trazendo notícias relacionadas ao mundo competitivo do Venglory globalmente. Falando das equipes, mudanças nas equipes, novas equipes que adquiriram o Venglory e tudo mais. Se vocês curtirem essa ideia, comenta aqui abaixo, deixa like nesse vídeo para mostrar o seu apoio. O like é muito importante e é ele que me faz continuar produzindo cada vez mais vídeos de Venglory aqui para o canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau!